E olha, nessa época do ano a gente ouve muito as músicas natalinas e é nesse clima que a gente encerra o Brasil em dia. Com imagens da cantata de Natal da Presidência da República, que teve a participação de servidores, ministros e de crianças atendidas por uma associação do Distrito Federal. Excelente fim de semana pra vocês. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti